Um entre mil que tinha um sonho em ser visto Gostava de filmagens, amava fazer vídeo com os amigos Jamais pensava que o tal destino tinha algo especial Que mudaria a vida do menino Não sabia fazer movie em HD sem qualidade Hight 240p mais Nunca faltava a vontade E sua persistência a longo prazo Abriu grandes chances de ser destaque Tinha milhares Caralho Que é isso Jurubeba, que é isso Jurubeba Caralho Descaiu véi Que é isso Jurubeba, que é isso Ela veio de ver agora Eita caralho Jurobeba, tenha calma Jurubeba Tu sou pai de família Jurubeba, rancou até o estômago Caralho Agora não tô de jeito Vixe, agora eu tô de jeito Vixe, agora eu tô de jeito Vixe, agora eu tô de jeito Nada véi, só deu atraso pra sair com a mina amastada, ferrei a moto Puta que mario Vai dar um atraso pra sair com a mina amastada, não é foda? Porra do feio, bicho Assim não, vai quebrar a caranagem Pera aí, cabrinho de abril de parafusado Porra do feio Pensando no amor Minha sorte, minha sorte, minha sorte Que não fodeu esse painel de novo, véi A gente arranhou o bloco, parceiro Caralho, véi Ela bateu o carro com a frente Não sei que porra tem essas motos não Quebrou, acho Quebrou Sei lá, doido, que porra eu vi Eu sei que ela virou e já é, já foi A gente tá pegando a doença daquele vídeo De coisa Quase que eu ficava viúva agora Caralho, rasgou a brusa, véi Ele já não tá fazendo bom Eu vou sair desse jeito, eu te caminando Vai Tava filmando, véi Tava filmando Diga aí Caralho, tava filmando Tu vai ficar famoso, esse parceiro O bloco aqui, cara O bloco aqui, cara O bloco aqui, cara Só o bloco, penudo Encoste ela no meu fio e fala assim, com a frente Poxa, agora tá rapando alguma coisa pra sair daqui Também vou colocar na minha, véi Também Tem que segurar com o pé, cara Segura Segura Viz ali, vem ser assim, cara Vai, vai, vai O negócio é só o freio, parceiro Se não ranhou, pô Caralho O Coroa lá no serviço vai dizer Porra, bicho Tu tava fazendo o que agora, hein Só diga só, véi Virei de novo Caralho Isso aqui, eu deixei a moça acionada, batei na minha traseira Quem? Virei, só o que é mal, véi 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 Que olha que você ainda se machucou Quebrou de novo, parceiro aqui, solto Vai, doido Coloca um bagageiro Coloca um bagageiro Que tomou uma auto acionada É doido, deixa eu ver Ah, ligou, ligou Mas quebrou a minha tela Eu tava assim, cara É foda, parceiro Agora, o bom é pra descer Esse bagulho tá macho E o que não acha o bicho feio, meu irmão? Bicho, eu nem sei Vou ver, parceiro Se tá filmando aqui Se tiver filmando Quando eu chegar em casa Eu olho o que foi que esse bicho fez Eu vim descendo na outra mão É quebrado, a gente tem que tirar Ah, é, caralho Deixa eu encaixar essa porra aqui Encaixa não, olha aí Tem chavagem não, bicho Que é pra eu tirar essa célula não pra ver Mãe disse que eu ia dar um capote hoje As duas Irá chegar em casa capotado Falou Ih, eu vou sem estope hoje Vai sair com a minha, tu é doido Tem essa porra aqui Agora eu tava sem alento ou calente Tá calente Ela tem que colocar essa porra aqui Bora lá no campo novo Bora, velho Eu vou lá e volto pegar Eu botei a chave lá na agita Mas volta no campo novo não, cara Não, mas a chave dele tá lá de fora, tá ligado Bora lá Olha a deriva do canal Caralho Vem pra casa, vai assim Depois eu vou chegar Olha o sapato, velho O sapato era novinho, tio Falou bem, era O sapato era novo, velho Acabou com o meu sapato Voltei comprar outro sapato Essa semana de novo, velho Pelo menos você não rasgou a bruta Rasgou Rasgou, olha Vai ficar assim A menina vai dizer Tio, tu for o que? O dia, o dia O capotando aí Pulou da ponta com a moto Arranhou o punho Puta que pariu, velho Deu o meu punho Tá aí Tá aí se lucrando, olha a Índia Vida de grau é assim mesmo Eu vou cuidar, parceiro Os caras vão empinar mais Ou como é que eu faço embora Um monte de grito novo Até aí E aí E aí E aí E aí